A partir de agora, a sequência é comigo! Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá. Hoje é dia 25 de maio. Hoje é dia nacional da adoção. É dia da costureira. É dia da toalha. E dia do orgulho nerd também. É, hoje é dia do orgulho nerd, legal. E hoje é dia do aniversário do dono da televisão, o seu Leonardo Petrelli. É, aniversário do patrão hoje. E vamos com as manchetes do programa de hoje. E atenção, maníaco da torre foi absolvido no júri ontem aqui em Maringá. Daqui a pouquinho você fica sabendo os detalhes do julgamento. O entendimento que não teria sido ele o responsável pela morte. Mas ele foi condenado pela ocultação de cadáver. Estranho, mas daqui a pouquinho você entenda tudo aqui na reportagem do Balanço Geral. E atenção, polícia encontra veículo queimado aqui em Maringá. O carro provavelmente foi utilizado naquele assalto lá que roubaram as armas de uma transportadora. Manchete Evandro Mandadori. Salsicha ontem nós trouxemos em primeira mão aqui no Balanço Geral um assalto que aconteceu em uma transportadora em Maringá. O veículo que teria sido utilizado foi encontrado, mas nessas condições. Atearam fogo no automóvel e o veículo estava nessas condições que nós estamos vendo em uma área rural aqui de Maringá. Daqui a pouco no Balanço Geral Maringá nós vamos trazer todos os detalhes dessa ocorrência. Tacaram fogo no carro para queimar qualquer prova que tinha no veículo. E atenção, falando de veículo, a imagem para mim, a imagem para mim. Veículo pela contramão na Colombo aqui em Maringá. Olha a imagem, olha a imagem. Olha a imagem. Olha o carro vindo. Bateu de frente com a carreta, hein? Daqui a pouquinho você vai saber dessa história. Uma pessoa pela contramão numa das principais avenidas de Maringá. Vamos falar também da tendência do mercado de imóveis aqui na cidade. A manchete com você, Letícia. Hoje eu vim acompanhar esta obra de um prédio que está sendo construído na região central da cidade. O investimento em imóveis compactos está crescendo aqui em Maringá. Sobre isso eu trago as informações daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. A nossa engenheira Letícia já já tem a reportagem. E hoje no programa também tem o direito do consumidor. Um rolo danado que o Paulo Gomes se enfiou para o meio de novo. É quando uns paver que estalaram mal estalado e é um rolo. Coloca um trechinho, vai. Ele passou para o Valdemar, né? Se o Valdemar não foi, então agora ele que vai assumir. Tem contato com o Valdemar, mas o Valdemar não deu a mínima, né? É, ele não responde, não atende. É normal dele. Isso não é normal, né? Isso é anormal fazer isso com o consumidor, né? É anormal mesmo. Você tem razão mesmo. Você está chorando por quê? Não, de raiva mesmo. Eu estou ficando nervosa mesmo. Você é esposa? É. Daqui a pouquinho, o direito do consumidor no Balanço Geral, que já está no ar. Está começando o nosso Balanço Geral Maringal. Estamos juntos aqui na RIC TV, a TV que a gente vê. E a partir de agora é notícia e informação chegando na sua televisão, através da TV, através da internet também. Digita aí, YouTube, Balanço Geral Maringá. Se inscreva no nosso canal, que a transmissão já está acontecendo. Deixa o joinha lá, o likezinho, tá bom? E agora a transmissão acontece através da nossa página da RIC TV Maringá. Nossa página do BG virou página da RIC TV Maringá. Entra lá, eu já entrei e compartilhe você também, tá bom? Vamos começar o programa com notícia e com informação. Vamos ver a reportagem completa agora sobre o júri do Maníaco da Torre. Ele não gosta de ser chamado de Maníaco da Torre. O nome dele é Rosnei Von Firmino. Ele que sentou ontem no banco dos réus e ele foi absolvido do assassinato daquela mulher que foi encontrada morta embaixo de uma torre de transmissão de energia aqui em Maringá. Foi absolvido do crime, mas foi condenado no mesmo julgamento por ocultação de cadáver. Quem tem os detalhes? Quem tem a informação? Jota Júnior. Uma decisão contraditória. Foi assim que os advogados de defesa entenderam o resultado do julgamento de Ronei Von Firmino Gomes, em mais um dos casos que o deixou conhecido em todo o Brasil como o Maníaco da Torre. Foi isso que o Conselho de Sentença disse. Não há crime, não há materialidade, não há homicídio. Mas, por outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu, em relação ao crime de ocultação de cadáver, reconheceu a materialidade e a autoria. O que é, logicamente, juridicamente, é incompatível com a ausência de materialidade do homicídio. Absolvido do homicídio por falta de materialidade, não deveria haver a condenação por ocultação. Por falta de materialidade, ele foi considerado inocente pelo assassinato de uma mulher não identificada, encontrada morta no dia 23 de março de 2012, em Maringá. Mas, condenado a um ano e quatro meses, em regime semiaberto, pela ocultação do cadáver da vítima. Roneis comemorou o resultado. Nós tentamos mostrar aí para o Conselho de Sentença o máximo possível do que tinha no processo, explicar para eles que não haviam provas. E, graças a Deus, os jurados acataram as nossas teses e o Roneis foi absolvido. Pela terceira vez, o vendedor de carros esteve no banco dos réus. Sob a escolta de dois policiais militares, Roneis ficou de costas para o plenário e de frente para a juíza, em uma cadeira ao lado da mesa de seus quatro advogados. Hoje, com 47 anos, está mais magro e com aparência envelhecida. Com o olhar atento a tudo o que era dito, manteve sempre o mesmo comportamento. Com as mãos sobre as pernas ou com os braços cruzados. Vez ou outra baixava a cabeça. Três testemunhas foram ouvidas no julgamento. Primeiro, um policial militar que atendeu a ocorrência e o administrador da propriedade onde o corpo da vítima foi encontrado. Roneis foi o último a ser ouvido. Antes, o tribunal foi esvaziado para a fala de uma testemunha confidencial que não teve o teor do depoimento divulgado. Só então, Roneis foi submetido a uma série de perguntas. Ele se recusou a responder as questões feitas pela juíza e pelo promotor. Se limitou apenas a atender os questionamentos do advogado de defesa e da integrante do júri. Roneis negou o assassinato e disse que confessou o crime porque foi torturado pela polícia. O júri teve uma pausa para o almoço e foi retomado no início da tarde com a fala do promotor, Sandro Alex. Logo após, foi a vez da defesa apresentar a sua tese. Sem o pedido de réplica por parte da acusação, o júri se encaminhou para a reta final. O resultado foi apresentado oito horas depois do início do julgamento. Roneis ainda vai enfrentar mais dois júris neste ano, que estão marcados para o começo do mês de junho. Ele já foi condenado em outros dois casos e cumpre uma pena que, somadas, chegam a 44 anos e oito meses de prisão. Pelas mortes de Edinalva José da Paz, 19 anos, morta em 2010. E Silmara Aparecida Melo, morta no ano de 2012. Roneis segue preso na casa de custódia de Maringá. Tá aí, o Rosnei continua preso na casa de custódia. Tem mais dois julgamentos ainda este ano, no mês que vem. Começo do mês, depois da outra semana. E nesse caso de ontem, onde ele sentou no banco dos réus, ele foi absolvido. Para os advogados, né, que estavam defendendo o Rosnei, foi um momento de comemoração, porque eles conseguiram provar no tribunal do júri que não teria sido ele que teria cometido o crime pela falta de provas que o processo trouxe. Por outro lado, a justiça entendeu sobre a ocultação de cadáver. Mas, peraí, se não foi ele que matou, como é que ele foi condenado na ocultação de cadáver? Entendeu? Claro que isso é uma briga jurídica e acreditamos que os advogados do Rosnei devem recorrer da decisão da ocultação do cadáver, né? Vamos aguardar. Por outro lado, muitas pessoas indignadas com o resultado do júri, que isso também é normal. Mas por isso tem o julgamento, porque no dia do julgamento é que é colocado tudo às claras e todos os lados têm direito de falar, as testemunhas são ouvidas, a polícia que investigou é ouvida e depois tem o resultado do júri. E ontem o Rosnei acabou comemorando que foi absolvido o crime desta mulher, que não foi identificada até hoje, sendo uma mulher encontrada morta embaixo de uma torre e nem identificada pela família, ela foi. Meio dia e um.